Nesse módulo nós vamos falar sobre requests e validation, que são dois assuntos que estão relacionados. Então primeiramente vamos falar sobre requests. Nossos exemplos estão ficando em resources, nossos exemplos de views, views, admin, pages e temos aqui nossas views de gestão de produtos. Hoje nós temos aqui o nosso create, que vai ser o nosso, que tem o nosso formulário para cadastrar um novo produto. A ação desse formulário aqui, ou seja, quando eu submeto ele já envia lá para o nosso método store, do nosso product controller. Deixa eu abrir aqui o nosso product controller. E aqui eu consigo então, no nosso store, receber essa requisição aqui, ou seja, nessa action, nesse nosso método aqui. Para testar então, é só voltar aqui no nosso projeto. E acessa aqui a nossa rota products. Vem aqui nesse cadastragem, ele manda a gente lá para aquela nossa view de create, onde nós temos aqui a nossa opção de cadastrar um novo produto. E se eu enviar o nosso formulário aqui, ele já cai aqui no nosso método store. Perfeito. Perfeito, então o que eu vou fazer? Aqui veja que ele injetou, nós já vimos sobre a injeção de dependência, ele injetou aqui um request. Lembrando que a injeção de dependência, ele cria um objeto dessa classe request, que vem desse path daqui, ou seja, essa classe que está nesse, nenhum space daqui. E cria um objeto dela e joga em request, ou seja, temos uma instância de request aqui. Então aqui em request, se você demogar essa variável, vai ver que ele é justamente uma instância de request. Mas ele tem vários métodos aqui bem interessantes, como por exemplo, request all, que ele me mostra todos os dados dessa requisição, ou seja, todos os parâmetros recebidos. Por exemplo, se eu venho aqui atualizo, F5 para atualizar, confirma aqui o envio do formulário já com a requisição post. Veja que eu recebi o token, que é aquele token de full que tem lá naquele formulário, através daquele CSRF, já falei sobre isso também no módulo anterior. Tem aqui o name, que é justamente o nome daquele campo lá, ou seja, nosso formulário de create aqui tem um campo chamado name. Então ele pega o valor do campo aqui através do name dele. Tem um campo chamado description, então pega aqui o valor de description. Como não tem nada, simplesmente retorna null. Se eu volto aqui, se eu voltar aqui, e informo qualquer coisa agora, tanto no nome quanto na descrição, e mando enviar, veja que vai pegar os valores corretamente. Então aqui é o nosso request all, eu pego todos os dados que vêm desse formulário, ou seja, dessa requisição. Aqui, dentro das opções do request, nós temos o request all, que pega todos os dados. Eu tenho o request all, que pega dados específicos, por exemplo, eu quero pegar apenas o name, que é o que eu vou cadastrar aqui, por exemplo, seria o name e a description. No caso que eu posso passar em string, com o único item que eu quero pegar, ou um array com todos os itens que eu quero pegar. No caso, eu quero pegar os dados do name e da description. Se eu atualizo aqui, veja que na sua array agora, atualizo, confirmo o reenviu, vai pegar apenas o name e a description. Está aqui, veja que ficou limitado. Tem outras opções também, como por exemplo, deixa eu voltar aqui e dar um ctrl z só para deixar no documentado. Novamente, eu utilizo aqui o die, o dd, die.pnd. Aqui nós temos o request, e eu posso pegar, que é o meu favorito aqui, para pegar um valor específico. Quero pegar, por exemplo, os dados de name, então aqui vai retornar o valor do campo name, ou seja, desse input name aqui. Lembrando que aqui pode ser um input, pode ser um checkbox, pode ser um campo do tipo array, pode ser um select, pode ser o que você quiser, um text area. Ele consegue pegar valores de qualquer dado de formulário aqui. Então aqui eu estou pegando o valor para o name. Se eu vir aqui agora, ele vai mostrar que é ads. Atualizo, confirmo o reenviu, perfeito, está aqui. Se eu quiser pegar a description. Pego também com sucesso. Outra alternativa é o res, por exemplo, posso verificar aqui, ele retorna true ou falso, existe ou não um valor. Por exemplo, name. Eu sei que existe o name, então existe esse field name aqui, então ele vai me retornar esse valor para esse input. Retorn true, porque existe. Description também vai retornar true. Se eu colocar aqui teste, não existe um input aqui, não é uma entrada de dado aqui, no nosso formário com o nome de teste, cujo name é teste. Então ele vai retornar falso. Então veja que retorna falso, você tem um res para verificar se informou ou não. Então, raramente eu utilizo esse daqui, poucas vezes eu lembro de ter utilizado esse res aqui, porque normalmente quando eu preciso de algum valor, eu valido ele antes e aqui eu já tenho os dados do jeito que eu preciso. Então, isso aqui às vezes pode ser útil, mas raramente você vai utilizar. Outra alternativa que temos aqui também é o input. O input ele é bem legal. Por exemplo, eu quero pegar aqui o valor de name. Veja que aqui a documentação já fez o spoiler de como ele funciona, porque eu pego o valor de name e vai retornar para o valor de name. Por exemplo, se eu coloco, informei o name aqui, então ele vai me retornar o valor de name. Veja. ADS, que é o valor que eu informei no nosso formulário lá. Se eu não coloco nada, ele me retorna no, que é o valor de full. Porém que eu posso definir um valor de full. Por exemplo, se colocar um campo de nome, se coloca o nome, beleza, eu pego o nome, se não coloca o nome, eu coloco qualquer coisa, eu gero um nome aqui aleatório. Então eu posso fazer isso. Então aqui o segundo parâmetro do nosso input é justamente um valor de full. Então se eu ver aqui hoje o nosso formulário e não caço nada aqui no name e mando enviar, ele me retorna no, mas se eu pego aqui, por exemplo, um campo que não existe, chamado teste agora, como esse campo não existe, ele retorna o valor de full. De full. Ok. Então esses aqui são os formatos de capturar valores aqui através do request. E um que eu estou esquecendo de falar aqui, que é bem interessante também, é o except. Por exemplo, aqui, vou fazer pegar novamente o nosso request. Ele tem aqui o except. E aqui eu posso passar qual valor que eu quero pegar, exceto o que eu quero passar aqui, ou um array com quais eu quero ignorar. Por exemplo, se eu passo o except, o que eu quero falar, eu quero que eu traga para mim todos, exceto, por exemplo, o name. Então vai pegar o valor de todos os nossos campos lá, exceto o name. Veja que eu trouxe aqui o token e o description. Normalmente, esse except aqui, você fala que quer ignorar apenas o token. Então ele vai pegar aqui, no caso, o name e o description. E se tivesse 200 campos nesse nosso formulário aqui, retornaria os 200, que vai pegar todos, exceto os que eu colocar aqui. Aqui eu também posso, por exemplo, especificar que eu quero, posso passar um array, ou várias strings aqui. Eu utilizo o operador spread para conseguir identificar aqui e falar que eu quero que traga todos, exceto o nome, o name, ou seja, o valor para name e token. Funciona também. Então nós temos essas quatro formas aqui de pegar dados que vêm do formulário. O que eu mais utilizo é esse daqui. Esse daqui também eu utilizo pontualmente. Que é esse daqui, eu acabei removendo ele aqui. Request e o nome do campo lá. Eu também utilizo bastante esse daqui. Então os dois que eu mais utilizo são estes.